E aí pessoal, tudo bem? Prepare-se para descobrir os segredos para viajar sem pesar no bolso. Nesse episódio de hoje eu vou mergulhar com vocês no mundo de dicas e estratégias para economizar durante suas aventuras pelo mundo. Então, estão prontos para transformar sua experiência de viagem e ao mesmo tempo economizar? Bora comigo! Para quem não me conhece, eu sou o Lipe, esse aqui é o Lipe Travel Show e hoje eu vou explorar com vocês o universo da economia nas viagens. Quem não quer viajar economizando, não é mesmo? Gente, deixa eu compartilhar com vocês algumas dicas valiosas desde como encontrar as melhores ofertas em passagens e hospedagens até estratégias para aproveitar ao máximo o seu orçamento durante toda a viagem. E aí você sabe fazer uma reserva inteligente? Então é o seguinte, como encontrar passagens aéreas e hospedagens mais baratas? Sites de companhia de comparação, busca por promoções em períodos de baixa temporada, estratégias para reservas antecipadas, flexibilidade nas datas. Já pensou em tudo isso? Pois é, esses são os caminhos, né? Para as passagens aéreas, a gente usa os comparadores de preços. Sites como, por exemplo, decolar.com, skyscanner, kayak, são lugares que permitem a gente comparar preços de passagens entre as diferentes companhias aéreas que ajudam a gente a encontrar sempre as melhores ofertas. E tem muitos aplicativos, como o Google Flights, por exemplo, ou as próprias companhias aéreas, que têm alertas de preço, que a gente consegue configurar e monitorar os preços das passagens e ser notificado quando elas baixarem, quando tiver uma promoção, e aí você vai lá e pumba, compra. E claro, gente, flexibilidade de datas, né? Utilizar ferramentas que mostrem para a gente calendários com preços ao longo do mês, vão ajudar muito mais a identificar os dias mais baratos para viajar. Então, sempre tem que usar ferramentas que são de bastante qualidade e de bastante tecnologia, certo? Hospedagem, gente. Sites de reservas, plataformas de novo, como decolar, booking, hotéis.com, tem lá uma variedade enorme de opções de hospedagem com filtros, né? Para a gente encontrar preços mais acessíveis e promoções especiais. Então, a dica é ficar atento às condições de parcelamento que cada uma oferece e o preço final com as taxas. Não olhar só o valor da diária, que é o valor inicial do site, né? Porque esses preços podem variar na plataforma de acordo com o que você vai antecipando o próximo passo de compra. Muitos hotéis oferecem descontos para reservas antecipadas, sabia? Então, planejar a estadia com antecedência pode ajudar você a economizar e reduzir o preço da sua hospedagem. Vocês conhecem os aplicativos de cashback que oferecem retorno em reservas de hospedagem? Tem o Melius ou o Ami Digital, por exemplo, são dois exemplos, tá? Ultimamente, alguns bancos digitais também estão dando cashback, embarcaram nessa estratégia. E esses programas, o que eles fazem? Eles retornam parte do valor gasto ajudando a gente a economizar. Então, estude essas estratégias detalhadamente antes de começar a jornada de planejamento da viagem. Olha todo o lugar que você pode economizar. Daí, você, combinando essas estratégias, você vai ver como você vai economizar consideravelmente, tanto na passagem quanto na hospedagem durante a sua jornada de busca pela viagem. Uma dica que eu uso muito é fazer um pacote dinâmico. Sabe o que é isso? A estratégia do pacote dinâmico, ou bundle, como falam os americanos, eles combinam a passagem com a hospedagem na mesma compra. Gente, é uma ótima maneira de economizar. Sabe por quê? Porque as agências de viagens têm, nesse caso, acesso a tarifas especiais ou acordos com companhias aéreas e redes hoteleiras, né? Que não estão visíveis pra gente quando a gente busca separado, sabe? Então, quando a gente faz opção por esse pacote dinâmico, a gente consegue tarifas bem mais vantajosas, já que essas empresas oferecem descontos pra incentivar a compra combinada. Além dos preços serem mais baratos, e os preços são mais baratos porque eles são negociados em lotes, né? Consequentemente, claro que vai ser mais econômico do que comprar um voo e a hospedagem separado. Então, sempre é bom você fazer o quê? Comparar o preço do pacote e depois comparar o preço da reserva e somar a passagem ao mesmo hotel e ver o que te compensa mais, qual é o melhor custo-benefício. Em muitos casos, ó, aconteceu várias vezes comigo, a gente tem economias significativas optando pelo pacote dinâmico pra vários destinos, não só do Brasil, como do mundo todo, tá? E como a gente economiza com alimentação e com lazer, né? Isso pode significar uma grande diferença no orçamento da viagem. Refeições econômicas, por exemplo, optar por mercados locais, pra comprar mantimento, preparar suas próprias refeições se você estiver hospedado em hostels ou hotéis com cozinha. Vai ser uma maneira bem legal de economizar do que comer em restaurante, tá? Isso não só reduz os gastos com alimentação, mas também dá aquela oportunidade pra gente experimentar, né, os sabores locais de uma forma muito mais autêntica, sabe? Ir no mercadão, comprar as coisas, vir, preparar, fazer em casa. Claro que você vai de restaurante no restaurante de vez em quando. E se você for no restaurante, uma dica, procure explorar lugares menos turísticos onde os preços costumam ser mais acessíveis. Tipo, cinco quadras de atração turística, por exemplo, tá? Aí você vai pra restaurantes familiares ou até comida de rua, que tem geralmente pratos deliciosos, mesmo sendo comida de rua, e os preços são bem mais razoáveis, né? Tem restaurante que tem almoço executivo, ó. Sempre vale mais a pena almoçar fora do que jantar fora. Vai ser sempre muito mais econômico. Essa é uma dica que eu também uso bastante, tá? Sabe que quando a gente viaja, a gente encontra muita atração gratuita? Aqui no canal eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso. Pesquisar essas atrações, né, que oferecem entrada gratuita ou desconto em determinados dias da semana vai dar uma economia enorme pra gente. Muitos museus, galerias de arte, pontos turísticos, tem dia em que a entrada é de graça ou que eles oferecem tipo um preço promocional. E além disso, a gente tem que fazer o quê? Quando não for de graça. Comprar aqueles passes que juntam múltiplas atrações e aí tem um desconto. Tem passes com várias atrações com desconto de até 70%. É muito legal essa dica. Eu falo em vários vídeos do canal sobre esses city passes o tempo todo pra vocês, porque realmente vale muito a pena. E claro, tem muita coisa que a gente pode fazer nesses destinos que não custa nada, né? Por exemplo, atividades ao ar livre, fazer trilha, visitar parques, visitar praias, eventos culturais, festivais gratuitos. Tem um monte de coisa que a gente pode rechear a viagem tendo uma visão autêntica da cultura do lugar sem custar muito, né? Às vezes nada. E quando a gente combina essas estratégias, né? A gente consegue desfrutar ao máximo da experiência de viagem, a gente consegue explorar a culinária local, aproveitar as atrações, tudo isso mantendo o orçamento no controle. E ó, outra coisa pra manter o orçamento no controle que é importante, o transporte, tá? Algumas maneiras da gente economizar em transporte local durante a viagem que são aquelas básicas, né? Que todo mundo fala. Use o transporte público, use metrô, use ônibus, use trem urbano. Porque são opções muito mais econômicas pra gente se locomover. Por exemplo, você chega em Roma, você sabe que tem o metrô, que é o Leonardo, que leva você do aeroporto até o centro da cidade por menos de 10 euros e um táxi custa mais de 100 euros? Então esse é um tipo de economia que a gente tem que saber e tem que já ter pesquisado antes, eu falo bastante isso no vídeo de Roma. E isso, Roma é um exemplo, tem vários lugares do mundo e até no Brasil, né? Como a gente pode usar transporte público para economizar, para sair do trânsito, para não ter que alugar carro. Só se for realmente sair da cidade, alugar só por aquele dia específico. Mas a grande maioria das vezes a gente vai sempre economizar mais dinheiro usando o transporte público. E aí, gente, esses transportes públicos, principalmente na Europa, eles têm passes diários ou semanais que oferecem descontos em viagens múltiplas para não ficar comprando todo dia, sabe? O ticket do metrô. E outra coisa legal é a bicicleta alugada, né? As bicicletas compartilhadas, gente, é uma alternativa super econômica, as cidades são todas, a grande maioria planas, então é uma delícia explorar essas cidades de bicicleta. E a gente consegue visitar vários pontos turísticos, ir deixando a bicicleta num lugar, pegando outra nova. Aqui no Brasil, né? A gente tem a Bike Itaú, a Ielo, a Samba de Belo Horizonte, a Bike Poá de Porto Alegre, a Bike Salvador, a Bike Pernambuco, a Bike Sampaio. Tem um monte. E no exterior, então, nem se fale, é uma nova tendência de viajar alugando as bicicletas e rodando pelas cidades de bicicleta. E é gostoso, né? E, ó, abusar da tecnologia, aplicativos de transporte para otimizar os custos do transporte durante suas viagens. Então, gente, eu falo muito isso também aqui no canal. Aproveite os aplicativos que oferecem tarifas competitivas e promoções exclusivas. No Brasil, a gente tem, por exemplo, o Uber e o 99, que são bem populares. Lá fora tem até os aplicativos de corrida compartilhada que você compartilha com outra pessoa e são bem acessíveis. Claro que adaptados à realidade daquela região, né? Tem, por exemplo, lá fora que eu gosto o Lyft, o Grab, tem o Bolt. Tem que baixar tudo isso para o celular de acordo com a cidade que você vai e vê quais são as vantagens, os descontos especiais, tarifas diferenciadas que eles oferecem para você se deslocar pela cidade. No caso do aeroporto, caso não tenha transporte público, enfim, economizar em transporte durante a viagem vai fazer uma diferença grande no seu orçamento e vai te dar muita praticidade para você se locomover. Tem que combinar tudo. Bicicleta, transporte público, aplicativo e já fazer uma pré-conta de quanto você pode gastar com locomoção. Está facinho. É só entrar na internet e a gente consegue fazer esse mapa. Você consegue saber exatamente todo dia que você vai fazer as coisas, quanto você vai gastar se você for de transporte público ou se você for de aplicativo ou se você for de bike. Está tudo na internet. Agora é aquelas compras que a gente faz na viagem que acha que é onde a gente perde o controle. Então, gente, manter o controle dos gastos durante a viagem, principalmente em compras, é fundamental para a gente não ultrapassar o orçamento. Então, o que eu indico para vocês? Tem alguns aplicativos especializados em controle financeiro que vão ajudar nessa tarefa e permitir a gente registrar todas as despesas, desde a alimentação até os gastos com souvenirs, por exemplo, ou qualquer gasto extra. Então, ferramentas como o Guia Bolso, o Mobiles ou Organize ou Money Lover, eles oferecem recursos para a gente categorizar os gastos, estabelecer os limites e acompanhar de perto as finanças durante a viagem, revisando todo dia, sabe, garantindo aquele controle mais efetivo e mais consciente dos gastos. Eu acho bem legal, é uma mão na roda para quem está na viagem e acha que extrapolou um dia ou outro, né, na hora que fez um gasto. Agora, principalmente em viagem internacional, a gente tem que evitar as taxas extras e conversões desfavoráveis de moeda para economizar dinheiro durante essa viagem, tá? Então, o que eu sugiro? Opte por cartões de crédito, mas principalmente por cartões de débito, que é o que as pessoas mais usam atualmente porque eles oferecem vantagens entre as ações internacionais, como a isenção da taxa de conversão, cashback, e além disso, a gente consegue fazer saque ou compras no exterior, escolhendo sempre a opção de pagamento na moeda local para evitar taxas adicionais de conversão, sabe, pelos estabelecimentos ou pelas operadoras do cartão, convertendo moeda sobre moeda, e aí as taxas são super desfavoráveis, tá? Só reforçando, gente, os cartões pré-pagos são uma excelente alternativa para a gente minimizar os custos de viagens, ó, eles permitem que a gente consiga carregar várias moedas, evitar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que geralmente é cobrado em cartões de crédito internacionais, tá? Já os de débito têm a conveniência de a gente carregar, fazer os pagamentos e saques no exterior com taxas aproximadas de 1%. Já os tradicionais, o IOF é de mais de 6% se você faz uma compra no crédito, vai fazendo a conta depois e vendo quanto você podia ter economizado, né? E outra coisa, uma dica importante, né? A gente sempre gosta de ter um dinheiro vivo na mão, então é o seguinte, nunca troca dinheiro na rua, em lugar nenhum do mundo, sempre vai em casa de câmbio confiável, busque informação sobre a cotação atualizada pela internet, assim você pode evitar tarifas abusivas. Por exemplo, eu sempre consulto o XZ Currency antes de ir na casa de câmbio para ver quanto é que está a moeda do lugar, para ver quanto eles estão me negociando, consulto duas ou três casas de moeda, tem que planejar direitinho antes de ir lá e fazer a troca para evitar taxas desnecessárias, né? E esse aplicativo, por exemplo, tem atualização em tempo real, às vezes o câmbio está um num dia, três dias depois está outro, aí a gente acompanha as variações da moeda, planeja melhor a troca e, claro, evita pagar taxas desnecessárias, certo? Bom, gente, essas foram só algumas dicas rápidas das estratégias que podem ajudar a gente a fazer uma viagem mais econômica sem perder a qualidade da viagem, né? E aí, você gostou? Você quer mais dica como essa? Aqui no canal, gente, eu tenho uma série, mais um montão de vídeos repleto de orientações valiosas para as suas próximas aventuras. Quem gostou do assunto, confere outros episódios aqui do Leap Travel Show que você vai descobrir ainda mais maneiras de viajar de forma inteligente e vai economizar bastante grana. Tem a próxima viagem. Ah, se você curtiu essas dicas e quer mais conteúdo para as suas viagens, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like para não perder nenhum episódio novo aqui do Leap Travel Show. Por favor, compartilhe com os amigos que também adoram viajar como você e juntos vamos explorar, né? Esse mundão de forma inteligente e econômica para a gente poder viajar mais e melhor. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho